Olá, profissional da área da estética, eu venho apresentar para vocês o nosso Nutrami Abdoflex. É um suplemento alimentar em cápsulas que podemos agregar aos tratamentos corporais firmantes, além de auxiliar no funcionamento muscular. Como ativos, vamos ter vitamina B6, selênio, zinco, magnésio e cromo. Contém 60 cápsulas, fazemos a indicação de duas cápsulas por dia, pela manhã e pela noite, nas principais refeições. Assim, você pode estar indicando para o seu cliente poder estar tomando em casa para potencializar ainda mais os tratamentos feitos em cabine. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica e até a próxima!